Jota Privado O MPLA Roubou as instituições Assaltou De mão armada as instituições Do Estado Tá entender? Olha aqui Esse país sinceramente Sinceramente mesmo Tá entender? Mas antes de entrarmos aqui na matéria Quero pedir pra você, internauta, patriota, angolano Por favor Olha Vá adquirir seu registro eleitoral Para situações como essa não acontecerem de novo Tá entender? Para situações como essa Epa, acabar em nosso país E logo assim Alternarmos o poder em Angola Por favor, vá adquirir seu registro eleitoral Você que tá O teu tá desatualizado Vá atualizar É muito importante Ok, família? Agora Porque só assim conseguiremos votar E Adalberto Costa Júnior pra presidente E Abel de Vucu Vucu para vice-presidente Por quê? Porque eles são os nomes que nós conhecemos São os homens que nós confiamos É o presidente e o vice-presidente que nós queremos Para governar esse país Eu sei que dói E sempre que eu falo isso João Lourenço reage com ira Mas é a realidade, ok família? É basicamente isso Eu sei que dói Vocês que querem contacto com o Jota Privado É só vocês ali na descrição do vídeo O primeiro link é meu Instagram, ok? Vocês que querem anunciar, denunciar Fechar parceria com o nosso canal É só vocês ali na descrição do vídeo Têm lá nos contactos E tem lá o link para a doação Dou o link no nosso canal Então sem mais burro lá Sem mais longas Vamos aqui para a matéria E a família Como eu disse lá no começo do nosso vídeo É isto mesmo O Nita treme por mais um chumbo Do seu congresso Tá a entender família? Tornou-se viral O uso das redes sociais Para expor ideias e opiniões pessoais E até mesmo institucionais O maior partido da oposição Está de um tempo para esta parte A fazê-lo até aos austausos Atacando principalmente o Tribunal Constitucional E o seu arquirrival Que é o MPLA Tendo em conta que tudo está em aberto Para uma hipotética impugnação Do seu recente congresso Por Lito Dias Fonte E há Como é que fala? Na mira do crime É para sinceramente Embora convencida que tudo foi feito Como mandam os estatutos E como mandam o Tribunal Constitucional TCE A Unita olha para trás com grande desgosto Das deliberações daquela instância judicial E acredita que Em Angola Tudo pode acontecer Referindo-se à possibilidade de politicamente O seu terceiro congresso voltar a ser impugnado Por uma razão qualquer Nos últimos dias Algumas figuras De proa deste partido Usam a internet Para publicar artigos Aparentemente investigativos Outros apenas insinuadores De cenários só prováveis no papel Porque na prática Não são viáveis A produção de seus conteúdos Dizem basear-se em informações Recolhidas de efetivos Da secreta angolana Que A troco de alguns quanzas Vão revelando alguns planos Do outro lado da barricada Nota-se No entanto Que nessas jogadas Tem válido mais a lógica Do que o realismo De um lado Para criar pânico na capoeira Por outro lado Para levar o partido Do galo negro A acomodar-se No discurso Que visa descredibilizar As instituições Recentemente O deputado desse partido Joaquim Afoia Em uma sentada Escreveu dois textos Refletindo aquilo que Em seu entender Se trata de um plano Para assassinar O Seu presidente Adalberto Costa Jr Os textos Têm alguma lógica Agora A pergunta que se faz é Por que é que uma acusação Tão grave Não é apresentada Às autoridades Haverá alguma falta De cultura jurídica O general Na reforma Abílio Camalata Numa O do Barão Da Unita Tem trazido A baila Pontos de vista De lado Reflectidos Críticas duras Ao TC Por outro lado Trazem apenas Medo ao seu Partido Tem-se levantado Casos importantes E Por isso Que chamam Atenção Mas têm sido Tratados De forma Muito Poeril Em vez De serem Engaminhados Às entidades Com responsabilidades De sanar Tais males CP Cai na onda Todos esses Medos Todas essas Inquietudes Todas essas Acusações E mais outras Condensadas Num único documento A ser apresentado Às autoridades Trariam outra Desenvoltura E Provavelmente Outras Soluções Na verdade Quadros Com responsabilidades Acrescidas Dentro da Unita Têm levantado Assuntos Mais importantes Nas redes Sociais Se comparados Com aqueles Que vêm Expressos Nas comunicações Da Comissão Política Ou do seu Comitê Permanente Na sua Reunião Realizada No dia 21 de Dezembro O Comitê Permanente Da Comissão Política Lamentou Constatar Que a Estratégia De Sobrevivência Do Executivo Por via Do Controlo Dos Media E Do Silenciamento Da Unita Nos Meios De Comunicação Social Financiados Pelo Estado Esteja a ser Conduzida Pelo próprio Ministro Da Tutela Através De reuniões Regulares Com os Presidentes Dos Respetivos Conselhos De Administração Para esta Força Política Trata-se De uma Flagrante Violação Do Estatuito Nos Artigos Quadragésimo E Quadragésimo Quarto Da Constituição Da República Na Lei de Imprensa E Na Lei Dos Partidos Políticos Quanto Ao Tratamento A Ser Dado Aos Atores Políticos Essa Reunião Aconteceu Justamente Na Fase Em Que Foram Lançados Nas Redes Sociais Alegados Plenos De Assassinar Para o Presidente Da Unita Adalberto Costa Júnior Como que vocês Veem isso Assim Que É lamentável Velho Está entendendo É lamentável O país Desse jeito Nunca vai em frente Em PLA Se comportem Se comportem Só um pouquinho Não dá Para vocês Se comportarem Só um pouquinho Mesmo Só Não dá Se comportem Como gente Você gostou Não só todos Dê problema No país Todos Dê problema No país Cria Estabilidade Para melhor Renato Você é o que mais Sabem fazer Cria Estabilidade No país É lamentável Isso E a todo momento Vocês provocam A Unita Matam Militantes Da Unita Está entendendo Fazem isso Do Tribunal Constitucional Querem desfazer A Unita Não vai dar Ficha Não vai dar Certo Está entendendo Sabes por que Porque o povo É soberano Porque o povo É quem queira Alberto da Costa Júnior Na presidência Da Unita É lamentável É lamentável Família Muito lamentável O vídeo de hoje Foi esse Eu quero que você Escreva aqui A sua opinião Que é muito importante Eu fiquei meio que Um pouco triste Por causa dessa situação Mas um dia Iremos passar isso Escutem-me O que estamos a falar Que tudo que tem Em princípio Tem fim Um dia Nós iremos Passar por isso Passar isso Está entendendo Ok família Então o vídeo de hoje Foi esse Se vocês curtiram Já se inscrevam no canal Ativem as notificações Batem o vídeo Comentem Porque isso também é notícia Vocês não sabiam saber Para nós Entra aí notícia A nossa campanha Para aprender a família Antes Para aprender a família Antes a família De novo continua Os nossos contatos Para a parceria Estão na descrição Do nosso vídeo Que essa dinheiro É muito importante Então o dia Até o próximo vídeo MSTV Até ver o que chega De você Até ver Que não vai gelar Você maniga